A gente começa hoje falando de garantia e credibilidade, requisitos necessários para dar segurança ao cafeicultor na hora de escolher onde depositar a sua produção. No sul de Minas, a Cocatrel, cooperativa que atua no mercado há quase 60 anos, prioriza soluções de qualidade e excelência, gerando a confiança e a sustentabilidade necessária ao cooperado. Acompanhe a reportagem. A Cocatrel é uma cooperativa sólida, com capacidade para continuar crescendo e investindo em suas estruturas e, ainda assim, remunerando bem seus cooperados. A comercialização é realizada com transparência. O produtor deposita sua safra nos armazéns da cooperativa, localizados sempre próximos de sua propriedade, na certeza de colher bons negócios. Na área de café, nós temos diversos armazéns em quase toda a região aqui. São dez cidades onde a gente tem armazéns e que pode receber o café dos produtores da região. Então, o produtor tem um acesso direto na própria cidade aos cafés que são depositados. Ele tem liberdade de entrar e conversar e solicitar tudo o que ele quiser a respeito do café. Todo café que entra na cooperativa, ele é rastreado. Depois ele vem para a classificação. É uma classificação que é feita a cegas. Só depois de pronto é que vai determinar a qualidade do café. E essa qualidade, uma vez processada, normalmente isso acontece no dia seguinte. O produtor já tem acesso aos extratos. Nós damos um laudo de classificação, onde nós garantimos total qualidade do café. E, além disso, nós temos armazéns com maquinário para processar todo o café, do começo até o fim. Em alguns casos, até para exportação. E, além disso, o cooperado tem assistência financeira, tem processos de vendas diferenciados. Ele pode fixar o café, ele pode fazer a venda à vista ou pode fazer a venda com prazo de uma semana ou dez dias, dependendo do mercado. Atuando com profissionalismo e cautela, a cooperativa garante segurança ao produtor rural da região. A cooperativa, ela sempre deu muita segurança para o produtor. Nós temos aqui pessoal qualificado, pessoal responsável. A maioria dos nossos funcionários aqui, além de qualificados, eles já têm mais de 20 anos na Cocatrel. Em todos os departamentos, tem profissional qualificado para atender o que o produtor precisar. Outra marca da gestão é o livre acesso que o cooperado tem, tanto nas informações dos negócios a serem realizados, quanto no andamento da administração da instituição. O produtor, ele normalmente procura administração para tomar informações de mercado, orientações. E a gente tem um pessoal especializado para fazer esse atendimento. E esse atendimento pode ser feito na matriz ou nas filiais. Além disso, ele tem o suporte de adiantamento para venda, financiamento, se quiser segurar a produção. A gente oferece todo o suporte possível para manter um preço sustentável, com garantia de preço justo. A Cocatrel, que bateu recorde de recebimento de café em 2018, fará a divisão das sobras para todos os seus cooperados, de acordo com a movimentação e fidelidade de cada um. Ouvir e atender as demandas dos cooperados e agir para o bem comum gera resultados sustentáveis, seguros e cada vez mais sólidos. Será apurada a sobra do ano. E essa sobra vai à assembleia e normalmente ela é distribuída para os associados. Então, além do preço justo que ele recebe durante o ano todo ou pelas vendas da produção, ele ainda recebe um retorno proporcional àquilo que ele movimentou. É a reciprocidade que a gente sempre cobra do produtor. Ele, se ele der reciprocidade, ele vai ter o seu dividendo. Nós já estamos trabalhando com os cooperados há quase 60 anos. E isso aí foi... A confiança veio adquirindo aos tempos. Primeiro, a gente tem regras claras e definidas. A Cocatrel, ela não participa de jogo. A gente faz mercado futuro, sem nenhuma dúvida, mas com segurança. A gente procura manter-se firme no mercado, sem aventuras. Aventura não é com a Cocatrel. Aqui é garantia, solidez, confiança. Realmente, é disso que o cafeicultor precisa. Segurança na hora de depositar o seu café. A gente faz microfone no queola. Até a próxima. Até a próxima.